A minha saudação a você que nos acompanha na reflexão do Santo do Dia. Hoje, dia 24 de fevereiro, a igreja celebra a memória de São Sérgio, monge e mártir também da igreja. Sérgio, ele foi mártir da Cesareia na Capadócia e por muito pouco não se manteve totalmente ignorado na história do cristianismo. Nada foi escrito sobre ele nos registros gregos e bizantinos da igreja dos primeiros tempos. Entretanto, ele passou a ter popularidade no ocidente graças a uma página latina, datada da época do imperador romano de Eucleciano, onde se descreve todo o seu martírio e o lugar onde ele foi sepultado. O texto diz que no ano de 304 vigorava a mais violenta perseguição já decretada contra os cristãos, ordenada pelo imperador de Eucleciano. Todos os governadores dos domínios romanos, sob pena de confisco dos bens da família e de morte, eles tinham que executar esta ordem do imperador. Entretanto, alguns já simpatizantes dos cristãos, eles tentavam em algum momento amenizar as investidas. Não era assim que agia Saprício, que era um homem bajulador, oportunista e cruel, que administrava a Armênia e a Capadócia, que é a atual Turquia. A narrativa seguiu dizendo que durante as celebrações anuais, em honra do Deus Júpiter, o governador Saprício estava na cidade de Cesareia da Capadócia, junto com o importante senador romano. E num gesto de extrema lealdade, ele ordenou que todos os cristãos da cidade fossem levados para diante do templo pagão, onde seriam prestadas as homenagens àquele Deus, considerado o mais poderoso de todos pelos pagãos. Caso não comparecessem e fossem denunciados, seriam presos e condenados à morte. Poucos conseguiram fugir. A maioria foi ao local indicado, que ficou tomado pela multidão de cristãos, a qual também se juntou Sérgio. Ele era um velho magistrado que, há muito tempo, ele havia abandonado a lucrativa profissão para se retirar à vida monástica no deserto. Foi para a Cesareia, seguindo um forte impulso interior dele, porque ninguém o havia denunciado, o povo da cidade não se lembrava mais dele. Podia continuar a sua vida de reclusão consagrada, rezando pelos irmãos expostos ao martírio. A sua chegada causou grande surpresa e euforia. Os cristãos, eles desviaram toda atenção para o respeitado monge, gerando assim uma confusão. O sacerdote pagão, que preparava o culto, ele ficou irado. Precisava fazer com que todos participassem do culto a Júpiter, o qual, segundo ele, estava insatisfeito e não atendia as necessidades do povo. E aí, dessa forma, o imperador seria informado pelo seu senador e o cargo do governador continuaria com saprício. Mas a presença do monge produziu o efeito surpreendente de apagar os fogos preparados para os sacrifícios. Os pagãos atribuíram imediatamente a causa do estranho fenômeno aos cristãos, que com suas recusas haviam irritado ainda mais o seu Deus. Sérgio, então, se colocou à frente e explicou que a razão da impotência dos deuses pagãos era que estavam ocupando um lugar indevido que só existia um único e verdadeiro Deus onipotente, o venerado pelos cristãos. Imediatamente, Sérgio foi preso, conduzido diante do governador, que o obrigou a prestar o culto a Júpiter. Sérgio não renegou a fé, por isso ele morreu decapitado naquele mesmo instante. Era o dia 24 de fevereiro. O corpo do mártir, recolhido pelos cristãos, foi sepultado na casa de uma senhora muito religiosa. De lá, as relíquias foram transportadas para a cidade de Andalusa, de Ubeda, na Espanha. São Sérgio, rogai por nós e que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto